Pois é, quando eu falo que a dona Disney não me deixa descansar, vocês ainda não acreditam em mim. Porque semana passada eu acabei de analisar o novo trailer, a nova música da Elsa em Frozen 2, o que que me sai essa semana? Mais um trailer de Frozen 2. Então o nosso vídeo de hoje a gente vai analisar esse trailer novo, que ele é dito como o trailer final, já que o filme já estreia mês que vem no Ressente do Mundo e só nós, pobrezitos brasileiros, vamos ter a honra de assistir Frozen 2 só em janeiro do ano que vem. Então fica por aqui, porque esse vestão de mobástico é cheio de novidades. Então galera, fica por aí e roda a vinheta. Oi pessoas, essa é a salamandrinhas que comem gelo, beleza? Eu somente sejam bem-vindos ao Dear Made. Ó, antes de a gente começar já lembra de deixar o seu likezinho aqui de baixo, porque ajuda muito o vídeo e ajuda também esse vídeo a aparecer pra mais pessoas que se interessam por Disney e por Frozen 2. Então deixa esse like se você gosta do Dear Made e quer ver ele crescendo cada vez mais. E também se você quer ir ao kit paraquedas, achou esse vídeo nos seus recomendados, já se inscreve e ativa o sininho. Porque aqui no canal eu trago muitas teorias sobre Disney, filmes da Disney, sobre Frozen 2, então se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada disso. E galera, eu tô fazendo um especial de maquiagens, me transformando em personagens, fazendo cosplays lá no meu Instagram, que é esse aqui do cantinho, arroba Dear Made. E semana que vem começa o nosso especial de Halloween aqui no canal. Eu vou dar o sedário, vai ficar bem Halloween-esque assim e tudo mais. Então já espera por semana que vem. E a nossa pergunta de hoje é, qual estação você gostaria que fosse a sua amiga? Me conta aqui debaixo e vambora pro nosso vídeo. Como eu disse, eu não sei se vocês sabem, mas Frozen 2 estreia mês que vem no mundo todo, mas infelizmente aqui no Brasil vai lançar apenas ano que vem, o que é muito, muito triste. Mas como o filme está bem perto de lançar, a Disney tem revelado várias coisas bombásticas, incluindo a nova bomba, que foi esse trailer final do filme com cenas bem inéditas e bem reveladoras. Tem muita coisa que eu tinha contado pra vocês que aconteceria, mas aqui nesse trailer a gente teve 100% de confirmação delas. O nosso trailer começa com aquela ceninha que eu já havia contado pra vocês, que seria a primeira cena do filme, que a nossa querida Frohanna brincando de um jogo de mímica numa noite lá no castelo de Arandel. Frohanna é o termo que o fandom de Frozen usa quando Anna, Elsa, Christopher, Olaf e Swain estão todo mundo juntos. Pra economizar o tempo de falar todos esses cinco nomes, a gente chama tudo isso de Frohanna, que junta as palavras Frozen e Ohana de Little City, que quer dizer família. Então assim, já facilita muito a nossa vida, porque falar o nome dessa galera toda é muito demorado. Então, quando falar Frohanna é toda essa galera junta. Bom, nesse jogo de mímica, Christopher e Olaf são uma dupla, enquanto Anna e Elsa são outra dupla, eles estão brincando uma duplinha contra a outra. Então, o Olaf está fazendo mímicas pra sua dupla, Christopher, tentar acertar. E esse momento é muito engraçadinho, gente. O Olaf assume uma forma de unicórnio, depois ele assume uma forma de chaleira, e depois, gente, ele faz uma mímica de Elsa cantando Let It Go, que ficou muito incrível. Eu comecei a rir muito no trailer, já tô ansiosa pra ver essa cena completinha no filme. Mas, gente, o Olaf é muito precioso, ele é um dos meus personagens favoritos de Frozen. E, gente, Olaf perfeitinho, sem defeitos. Porém, a Anna fica morrendo de raiva, porque seu time inimigo está vencendo, pelo fato do Olaf conseguir mudar de forma. Como ele consegue mudar de forma, fica super fácil do Christopher adivinhar tudo, então eles ganham de disparada das irmãs Elsa e Anna. Nesse momento, a Elsa já está meio estranha, porque ela começa a ouvir aquela voz cantando, que não sai de dentro da cabeça dela. E ela se distrai completamente ao ouvir aquela voz misteriosa, que ela não faz ideia de onde vem, nem de onde vai, e de que que é essa voz, né? Porém, a gente sabe que essa voz é a voz da mãe dela, a rainha Iduna, e esse som que ela ficou ouvindo é uma canção de nenar que ela cantava pra Anna e pra Elsa quando elas eram crianças. Então, ela basicamente tá ouvindo a voz da sua mãe, repetindo e repetindo dentro de sua cabeça. Ainda não sabemos os motivos, mas tenho teorias que semana que vem eu conto pra vocês. Então, a Elsa diz para os seus amigos que não tá se sentindo bem e vai até o seu quarto. Enquanto a Anna, ainda lá na brincadeira, se pergunta por que a sua irmã estava tão estranha. Enquanto de fundo, a gente vê que o Christopher estava tentando pedir a Anna em casamento. Gente, olha que momento mais fofo. Se você não notou, ele tá segurando um anel nos dedos dele, e ele ia pedir a Anna em casamento, porém, ela se preocupa muito com a Elsa e vai até o quarto da Elsa ver como que a sua irmã está e acaba não percebendo que o Christopher tava com o anel em suas mãos e que ia pedir a Anna em casamento. Só que eu tenho algumas teorias de que eu acho que a Anna não vai aceitar esse pedido, talvez pra ela achar que ela tá nova demais. Então, eu acho que a Anna vai rejeitar esse pedido do Christopher, mesmo amando ele, mas eu acho que ela não quer se casar agora e prefere, tipo, ficar em Aranda, e cuidar das coisas de Aranda. Então, eu acho que ela e o Christopher não vão se casar nesse primeiro momento. Eu acho que ela vai rejeitar ele. E depois, como já contei pra vocês, a Anna fica no quarto da Elsa fazendo companhia pra sua irmã. A Elsa desabafa com Anna sobre essa voz que ela fica ouvindo, mas a Anna não entende nada. E ali no quarto, as duas pegam no sono. Porém, durante a madrugada, a Elsa acaba sendo acordada pela voz misteriosa novamente, que é a voz da mãe dela cantando uma canção de Ninar, como eu disse pra vocês. Nesse momento, ela começa a cantar a música solo dela, chamada Inter 2 e No, ou Minto em São em português, que eu já analisei a música aqui no canal, analisei comparando com o original, Inter 2 e No, comparando com a versão em português, minha intuição. Então, se você ainda não viu, confere aqui nos cards, tá bem completinho essa análise da música. E nesse momento, a Elsa explode todo o seu poder e sai dentro dela aqueles cristais misteriosos. O que faz também os poderes das Estas Unes ficarem completamente surtados, o que traz muita ruína pra Randell. E aí, todo mundo de Randell literalmente foge pras montanhas. Esse é o meme mais antigo da internet, é mais da minha época jovem, sabe? Quando era jovem, tinha o meme, fuja pelas montanhas. E aí, literalmente, todo mundo de Randell foge pelas montanhas pra fugir dessa coisa maluca que surgiu a Randell. Porque os elementos, as estações, ficam surtadas da vida. E eles ficam lá em companhia do chefe Pavi. O chefe Pavi diz que o reino não está seguro porque a Elsa liberou essas forças completamente misteriosas e que ninguém jamais tinha visto desde então. Ele orienta que a Elsa procure por essa voz que tá chamando por ela e vemos imagens do pessoal da Floresta Mágica, como eu disse pra vocês do nosso vídeo passado. Porque antes desse trailer tinha saído um outro trailer também bem completo que revelou pra gente a Floresta Encantada, revelou a galera que mora na Floresta. Eu analisei ele muito, perfeitamente, pegando cada detalhe escondido. Se você ainda não viu esse vídeo, assiste aqui nos cards que ele tá muito completo e vai te fazer entender basicamente tudo sobre Frozen 2, principalmente esses elementinhos aqui que eu não tô contando porque eu já expliquei no outro vídeo. Então assiste lá e aí você vai entender melhor esse vídeo e o outro vídeo porque aí juntou todas as informações e fica 100% perfeito. Bom, então a galera parte nessa missão o que faz eles encontrarem a barreira até a Floresta Mágica que Yone e Elsa conseguem abrir apenas quando elas estão de mãos dadas. Nesse trailer, o chefe Pabby fala uma fala diferente que ele não havia falado nos outros trailers. Ele fala para Elsa tomar cuidado pois os espíritos irão desafiá-la por todo o caminho. Dessa forma, a gente descobre que realmente vai ter um espiritinho pra cada estação. A gente já sabia disso, né? Mas agora ficou assim 100% comprovado. Como a gente viu anteriormente o primeiro espírito é o Noc que é o espírito da água a gente tem os gigantes de pedra que representam o elemento da terra a gente tem as folhinhas de outono voando que representam o espírito do ar e depois a gente tem a sala mandrazinha bruna esse trenzinho super fofo que representa o espírito do fogo. Enquanto o Pabby fala isso nós vemos o Olaf cercado por esses espiritinhos começando pelo ar depois o de terra depois o de fogo. E essa cena, gente é muito fofinha e eu, gente eu já falei que eu amo Olaf? Perfeito sem defeito, gente Olaf maravilhoso Continuando logo em seguida a gente tem o momento que a nossa fruhana adentra mais na floresta mágica e acaba se esbarrando com a galera que mora lá dentro Quem fala com eles é a nova personagem chamada Roney Mary que é a irmã desse carinha aí do lado dela que se chama Ryder Essa Roney Mary vai ser uma personagem super corajosa que vai ajudar muito a Anna e a Elsa nessa nova missão delas com a sua força com o seu jeito de liderar então ela vai ser muito importante para as irmãs Já o Ryder vai ser um amigo do Christopher e do Sven já que ele ama renas como o Christopher então a gente vai ver muito esse trio bem juntinho Depois do grupo ser confrontado o Olaf se apresenta para a galera e o Ryder fica morrendo de medo porque ele está vendo ali na frente dele um boneco falante que é algo completamente inusitado, né? Se aparecesse um boneco falante na minha frente eu com certeza ficaria morrendo de medo igual o Ryder E aí o Olaf não entende nada ele acha que o Ryder está assustado porque o Olaf não está usando roupas e mais uma vez, gente só alguém dá um Oscar por esse Olaf porque ele é muito maravilhoso Ai, foi mal é que roupas são muito limitantes E agora a gente tem um momentinho maravilhoso que minha gente deve ser um dos momentos mais lindos do filme que é quando vemos a Elsa pela primeira vez na vida todinha de cabelos soltos Ela aparentemente está seguindo a voz e uma luz também que guia ela e ela está dentro de aparentemente uma caverna de gelo Pela aparência dela por estar de cabelos soltos e sem sua capa do seu figurino Essa ceninha é depois dela confrontar o Nock Então possivelmente esse é o lugar que o Nock levou a Elsa depois dela montar nele e derrotá-lo entre aspas Então gente escreve aí o que eu estou falando porque eu não quero nas minhas teorias aqui na modéstia à parte Então acho que quem levou a Elsa para esse lugar foi o Nock depois ela ter montado nele Eu acho real que o Nock está ajudando a Elsa a reencontrar a verdade sobre ela mesma e principalmente a verdade sobre o passado da Rainha Iduna sua mãe tão misteriosa A Elsa segue a luz por dentro de uma caverna de gelo e usa seus poderes para ir abrindo o caminho Enquanto a Elsa está aí nessa aventura a Anna está lutando contra os gigantes e tentando ajudar a galera na floresta mágica E voltando para a Elsa a gente vê ela atravessando desse ladeiro usando seus poderes E nesse momento eu realmente acho que ela está indo resgatar alguém porque não teria lógica ela ir num lugar assim tão difícil de chegar apenas para encontrar respostas sobre os poderes dela Então por ela estar indo num lugar bem fechado bem difícil de acessar eu acho que ela está indo resgatar alguém que se perdeu ou que está ferido ou que ficou aprisionado nesse lugar diferente cheio e coberto de gelo Então o meu principal propite é que ela está indo resgatar os seus pais que depois que aconteceu que ele naufrágio com eles o navio afundou e tudo mais talvez eles foram parar nessa caverna de gelo não conseguiram sair e agora a Elsa está indo resgatá-los E gente isso faz muito muito sentido explicaria muito porque a Elsa ficou ouvindo a voz da mãe dela e porque ela está indo num lugar tão fechado tão diferente sabe então faria todo sentido se ela estivesse indo resgatar os pais dela ou pelo menos só a mãe dela sabe ou só um dos dois E aliás eu tenho uma outra teoria que comprova isso ainda mais de que ela está indo resgatar os pais dela então aguenta a ansiedade que esse videozinho sai semana que vem E de fundo a gente ouve o chefe Pab falando pra Anna que a magia é muito forte e sem a ajuda dela a Elsa pode se perder em meio a tanta magia então a Anna realmente vai ajudar sua irmã custe o que custar e no final a gente tem mais uma vez ela motivando a sua irmã dizendo que se existe alguém que pode salvar a Randell essa pessoa é Elsa e gente eu amo muito essas irmãs não tenho nem o que comentar a perfeição de Anna e Elsa juntas e depois disso a gente vê a Elsa quebrando uma grande parede de gelo e transformando o gelo em milhares de cristalzinhos mágicos e vem um momento icônico que ela parece estar rodeada de poder e esse poder a faz crescer brilhar e se iluminar e nesse momento me acendeu uma teoria na cabeça gente se prepara porque quando se acende uma teoria na cabeça de tia Meidia tá vindo bomba por aí como a gente viu aparentemente não vão ter outras pessoas com poderes os poderes que a gente viu são controlados pelos espíritos certo? os moradores da floresta mágica tem certa magia dentro deles mas esses poderes não são tão intensos ao ponto de eles conseguirem controlar os poderes igual a Elsa faz que ela pode realmente controlar e criar gelo inclusive no outro trailer eles ficam até chocados de porque que a Elsa tem poderes eles perguntam como você conseguiu o poder de gelo então pra eles é algo extremamente novo e olha que eles moram numa floresta mágica então aparentemente a Elsa é uma pessoa única e aí algo simplesmente foi assim ó pipocou na minha cabeça e se a Elsa for uma divindade mágica? porque esse momento aí final do trailer foi muito revelador e nos mostrou que a Elsa não é uma pessoa normal ela explodiu em luz e poder gente ela não é uma pessoa normal nunca nessa vida então tudo indica pra gente que ela é única assim como os outros espíritos dos outros elementos então gente anota aí mais uma teoria pra nossa listinha a Elsa é uma divindade e um espírito mágico e não apenas só uma pessoa com poderes eu acho que ela é mais do que isso então ela seria a única capaz de ter esses poderes e talvez realmente a única de selar essa magia e salvar a Randell então aqui a resposta do titulozinho pra vocês eu acredito que sim a Elsa vai salvar a Randell mas não apenas isso ela vai salvar toda a floresta mágica todas aquelas pessoas e também proteger todos os espíritos das estações então eu acho que a Elsa vai muito mais do que salvar a Randell sabe ela vai realmente salvar toda a magia e tudo ao seu redor gente isso aqui ficou muito poético mas é isso aí então é isso galera principalmente esse é o último trailer de Frozen 2 que a gente vai ver antes do lançamento do filme talvez seja no Brasil eles postem algumas coisinhas a mais porque o lançamento tá um pouquinho longe mas é isso galera essas são as minhas teorias alguns palpites meu tô muito ansiosa pra descobrir se eu tô acertando se eu tô errando tô muito curiosa pra ver o resultado final desse filme que isso gente vai tá muito fantástico então se você curtiu esse vídeo minha análise as minhas teorias já deixa seu like de baixo pra ajudar muito o canal e se você quer o kit pra queda se inscreve ativa o sininho pra você ajudar a gente a chegar no nosso 1 milhão de inscritos então é isso galera muito muito obrigada por assistir até aqui um grande beijo pra vocês e tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto